Salve terra que aos céus arrebatas Nossas almas nos dons que possuis A esperança nos verdes das matas A saudade nas serras azuis Piauí, terra querida Filha do sol do Equador Pertence em ti a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Parnaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas vázeas e chapadas Teu canto de exaltação Desbravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz A aventura de dois bandeirantes A semente da Pátria nos traz Sobre o céu de mortal claridade Nosso sangue vertemos por ti Vendo a Pátria pedir liberdade O primeiro que luta é o Piauí Piauí, terra querida Filha do sol do Equador Pertence em ti a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Parnaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas vázeas e chapadas Teu canto de exaltação E levem pelas quebradas Possas tu no trabalho secundo E com fé fazer sempre o melhor Para que no conceito do mundo O Brasil seja ainda maior Possas tu conservando a pureza Do teu povo leal progredir Envolvido na mesma grandeza Só o passado, o presente, o porvir Piauí, terra querida Filha do sol do Equador Pertence em ti a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Parnaíba Rio abaixo, rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas vázeas e chapadas Teu canto de exaltação